Olá moçada, atenção, desculpa, quatro na cabeça, um, dois, três. Olá pessoal, aqui mais uma vez, aqui é o Benjó Cifrado, cifrando sua música preferida do Jorge Benjó. Estamos hoje aí no disco Ao Vivo no Rio, em grande sucesso aí, emplacado aí na carreira do Jorge Benjó, esse disco duplo ao vivo né saíram duas mil cópias em cd ela é uma raridade pois é só para mesmo e depois sair logo sempre é com as melhores faixas aí ao vivo ele na cidade de janeiro na capa nem comentar um disco muito bom quando saiu ali as netas que ficaram até hoje da brasil ela mora na pavuna também foi neta daquele disco sei lá se ele também está lá naquele disco neto da menina sarará bastante música neto da linha e foi uma maravilha nós vamos cifrar aqui hoje recordando esse disco aí ela mora na pavuna é uma homenagem a melhor e melhor falando da liga bonita gostosa e fresca os acordes são muito muito fácil é aquele sorrindo lá com sétima é com sétima e me menor com sétima fazendo assim ela mora na pavuna e dançando se bate o palco mesmo e 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